Olá pessoal, sou Tatiana Dias Guerra, coordenadora dos cursos de tecnologia do Unipé, sou ex-aluna do curso de ciência da computação, fiz mestrado na área de processamento na UFRJ, além de uma pós-graduação na área de gestão de tecnologia da informação. Olá pessoal, sou Felipe Soares, coordenador dos cursos de tecnologia do Unipé, sou doutor em ciência da computação pela UFPE, ex-alunos do curso de ciência da computação do Unipé, e no mercado atuo como CEO da DataSign, uma startup com foco em assinaturas e contratos digitais. O curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, com duração de dois anos, visa formar um profissional muito importante dentro do ciclo de desenvolvimento de um software. Esse profissional vai ter aptidões muito importantes ligadas às áreas de especificação de software, engenharia de requisitos, modelagem de software e também a área de qualidade e testes de software. São pontos muito importantes dentro do workflow de desenvolvimento de uma aplicação. Esse profissional possui uma ligação muito forte com o negócio da organização, visto que ele precisa entender os problemas, as especificidades e nuances para a partir daí especificar e garantir que o desenvolvimento da aplicação vai estar sendo realizado mediante as necessidades que foram previamente mapeadas. Isso é garantido mediante a aplicação de métodos, ferramentas e metodologias de gestão. A própria engenharia de software vai atuar e ajudar nesse contexto todo, visto que ela traz consigo também vários métodos nesse sentido. E, obviamente, as linguagens de programação, que são os mecanismos que a gente usa para conduzir e desenvolver qualquer tipo de aplicação. Assim como qualquer curso da macro-área da computação, e o curso de análise e desenvolvimento de sistemas é uma dessas áreas, o desenvolvimento das soft skills, ou seja, das habilidades mais emocionais, também chamadas de socioemocionais, possibilita que esse profissional consiga reter do cliente, através de métodos mais empáticos, por exemplo, ou de mecanismos de criatividade e inovação, ou até mesmo do entendimento mais apurado dentro de um processo de resolução de problemas, quais as necessidades e, a partir daí, desenvolver uma aplicação mais robusta e aderente às suas expectativas. Pensando em uma formação alinhada às prerrogativas de profissional do futuro, as graduações em tecnologia do UNIP, elas oportunizam aos estudantes o desenvolvimento de habilidades soft skills, que são habilidades que vão além das questões técnicas e possibilitam que eles desenvolvam ali criatividade, liderança, pensamento crítico, resolução de problemas, e uma série de questões importantes dentro dessa conjuntura do novo mercado de trabalho. Se você quer fazer um curso na área de tecnologia e aproveitar as oportunidades de mercado, tenha certeza, você está no lugar certo. Estamos esperando vocês! Tchau!